Vamos então à entrevista com a coordenadora do Bloco de Esquerda, bem-vinda, Mariana Mortágua. Muito obrigada, senhor presidente. Tendo em conta o que está a passar na Madeira, começa a ser inevitável o presidente da República convocar o Conselho de Estado? Bom, eu penso que para já é inevitável que o líder do governo regional se demita. O que se passou na Madeira é demasiado grave e não é uma questão judicial, é uma questão política. O regime da Madeira há muito tempo que tem protegido interesses económicos e empresas em particular, o Grupo A foi um desses exemplos, e por ser responsável politicamente por este regime de interesses e de cumplicidade e de proteção, não tem condições para continuar. Penso que a convocação de eleições, uma vez demitido o presidente do governo regional, é a única solução. O PAN acha que não, que é possível encontrar outro líder do governo. O PAN, na verdade, fez uma campanha contra a maioria absoluta do PSD, fez uma campanha em defesa dos interesses e da proteção do ambiente em projetos concretos, nomeadamente aquele teleférico do Corral das Freiras, que é uma zona protegida de floresta, e depois o PSD precisava de um pequeno apoio para continuar a sua maioria absoluta. O PAN deu-lhe o seu pequeno apoio e esqueceu todas as questões ambientais e, portanto, inclusive o contrato do Corral das Freiras, que foi feito já depois do acordo com o PAN, não tenho visto muita coerência por parte do PAN nestes apoios que faz, quer à maioria absoluta do PSD na Madeira, quer ao governo dos Açores, onde o PSD governou com um acordo com o Chega. Vai acompanhar a moção de rejeição que o PS já disse que vai apresentar? Na verdade, o Bloco de Esquerda não tem deputados suficientes para apresentar uma moção de rejeição na Madeira, portanto, em grupo parlamentar, mas já tínhamos anunciado, ainda antes do PS o ter feito, que acompanharíamos e já tínhamos desafiado outros grupos parlamentares para apresentarem uma moção de censura ao governo da Madeira. Vamos falar sobre o programa eleitoral do Bloco de Esquerda. O Bloco propõe limites à atualização de rendas, tendo em conta o poder de compra das famílias e não tendo em conta a inflação, como é proposto, por exemplo, pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos. Que tetos máximos é que poderiam ser esses? Estão definidos ou é ainda uma coisa a estudar? Há dois tipos de propostas. A primeira é que os aumentos tenham em conta a evolução do poder de compra. Penso que os últimos anos de inflação mostraram isso. Os preços subiram muito, o poder de compra não acompanhou, quer dizer que as rendas subiram muito para além dos salários. Mas há uma outra questão, é que não basta limitar os aumentos das rendas, é preciso descê-las. Lisboa tem as rendas mais caras da Europa. Da Europa tem rendas mais caras do que em Berlim, Barcelona, do que em Roma e, portanto, é preciso limitar as rendas. O nosso critério é, na verdade, uma regra que respeita a tipologia de cada casa, a sua localização, as suas condições e que já se aproxima àquilo que acontece no Porta 65 e que tem como limite máximo os limites que já existem para o Porta 65, criando assim um critério que depois terá de ser adaptado a cada circunstância, mas seguindo uma tipologia, uma metodologia que já existe hoje. E propõe também, no imediato, um subsídio à renda. De que forma é que funcionaria este apoio? O subsídio à renda é necessário, infelizmente, porque há muita gente que ganha mil euros e tem uma renda de novecentos. E há muita gente que, sem subsídio à renda, não consegue sobreviver neste momento. E quanto é que custaria um subsídio destes e para que universo? Vamos ver. O subsídio à renda, na verdade, é continuar a política que tem vindo a ser feita. Ela é uma política de emergência. Mas enquanto o Partido Socialista apresenta o subsídio à renda como a política e a única solução, a proposta do Bloco de Esquerda é baixar o preço das casas. O subsídio à renda é uma medida transitória que terá de ser continuada até que consigamos baixar o preço das casas, que é o que nós queremos fazer, com limitações ao alojamento local, disponibilizando mais casas no mercado, proibindo a venda a não-residente. Mas isso custa... Mas se a dinheiro custado já está a gastar, porque já existe um subsídio à renda neste momento. Ele deve ser alargado, mas o subsídio à renda, vamos ver, há duas formas de fazer isto. Três, ou as pessoas vão para a rua porque não conseguem pagar uma casa, ou então o Estado tem que assegurar o direito à habitação. E pode fazê-lo de duas maneiras. Deixa o preço das casas, é o que nós queremos. Enquanto não deixa o preço das casas, subsídio à renda é a única hipótese. É a melhor de todas? Não é, porque está a subsidiar preços altos. Mas o que nós admitimos é que, enquanto as medidas não tiveram o seu efeito, o subsídio à renda pode ser necessário. Mas é lógico, quando propomos tetos às rendas e limites ao aumento das rendas, o que estamos a fazer é diminuir a despesa com o subsídio à renda, porque o objetivo é que as pessoas, com o seu salário, possam pagar uma casa. É assim que acho que se vive num país com dignidade e com respeito. Estamos à conversa com a Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda. Estamos em direto para o canal YouTube da Renascença também. O Bloco regressa também à forma, à proposta de um rendimento social de cidadania. É uma prestação social que abrange pessoas que não recebem nem subsídio de desemprego, nem o rendimento social de inserção. Não é propriamente uma novidade. Há dois ou três anos a proposta também foi feita pelo Bloco. Quantas pessoas é que isto podia abranger e o que é que é este rendimento social de cidadania? Bom, enfim, as propostas não têm que ser novidades para serem boas propostas. Muitas delas nós temos vindo a insistir ao longo dos anos. Cá estamos hoje para fazer as contas às propostas para acabar com os vistos gold e benefícios fiscais a residentes não habituais que andamos a propor há cinco, dez anos. O que se passa em Portugal é que há pessoas que nem têm acesso a subsídio social de desemprego, já o perderam, nem estão nas regras do RSI. Portanto, há pessoas que não têm qualquer apoio social e que vivem na pobreza. E são essas pessoas que nós queremos apanhar. Não sei dizer exatamente quantas são neste momento, não tenho aqui as contas todas, mas estamos neste momento a fazer um levantamento de todos os números e contas do programa que iremos apresentar em breve trecho, aliás ainda esta semana, para que tudo isso seja possível de ser escrutinado e ser avaliado. A ideia final é que numa primeira fase apanhar estas pessoas que não têm nenhuma prestação e que ficam de fora, são residuais, mas ficam de fora das prestações, para depois criar uma nova prestação, que não tem nada a ver com rendimento básico e incondicional, na verdade é só uma prestação social que junta quem está hoje no RSI, no subsídio social de desemprego, tentando acabar com uma estigmatização que existe relativamente a essas prestações que têm servido como uma arma de arremesso por parte da extrema direita que ignora, nomeadamente, que quem recebe essas prestações são mulheres e crianças. E não é fomentar subsídio ou dependência? A maior subsídio ou dependência que eu tenho visto neste país é a da EDP, que lucra com as rendas que são pagas por todos os consumidores e que não paga os seus impostos quando faz negócios milionários. Eu não acho que famílias monoparentais, mães sozinhas com os seus filhos e que trabalham e que ainda assim são pobres, sejam subsídio ou dependentes. Eu acho que isso na verdade é uma ofensa a toda a gente que trabalha tanto e que luta tanto e que não consegue um salário ou que não consegue trabalhar por alguma razão para poder viver. Toda a gente quer trabalhar e ter o seu salário e sua dignidade. Uma dificuldade que a maioria que o Bloco pede poderá ter é em torno das leis laborais. A maioria é de esquerda, não é? Se Pedro Nuno contornou o assunto no seu programa eleitoral interno, na moção eleitoral, porque ainda não há programa eleitoral, Pedro Nuno defende que é preciso estabilidade nessa área, o Bloco volta à carga nessa área com algumas das propostas que ajudaram a romper com a geringonça, nomeadamente o fim da caducidade da contratação coletiva. Vai ser uma das bases e das linhas vermelhas novamente para um eventual acordo de esquerda, se for necessário? Bom, em primeiro lugar, aquilo que levou o Bloco de Esquerda a votar contra o orçamento o orçamento do Partido Socialista em 2020 não foram as questões laborais, foi a saúde e hoje percebemos porque é que aquele orçamento não podia ser votado e a saúde está num caos, se as medidas que o Bloco de Esquerda propôs tivessem sido aceitas em vez de ter um Partido Socialista obcecado com a maioria absoluta, provavelmente hoje tínhamos melhores condições na saúde. Segunda questão, o Pedro Nuno Santos na verdade deixou muita coisa fora da sua moção, inclusive é a saúde, não diz como vai resolver o problema das urgências nem da falta de médicos. O problema do Partido Socialista e da moção que é apresentada agora pelo Partido Socialista é que aponta um aumento do salário mínimo para mil euros no final da próxima legislatura, em 2028. Quer dizer que em 2028 Portugal terá um salário mínimo que vai ser mais de 100 euros, inferior àquilo que é em Espanha hoje. Hoje o salário mínimo em Espanha é 1130 ou 1111. Hoje é superior àquilo que será em 2028 pela proposta do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista tem que explicar ao país como é que vai aumentar os salários médios sem alterar a contratação coletiva e a lei laboral. É porque não se rega os salários mínimos e espera que eles cresçam em vissosos salários médios. E portanto é preciso leis laborais, é a única forma de aumentar o salário médio. E sem isso não haverá um eventual acordo com este novo líder do PS? Sem alteração às regras laborais não haverá aumento do salário médio. O que o Bloco de Esquerda propõe e disse que quer fazer desde o início é um compromisso com prioridades. E as prioridades são salários médios, salários mínimos, saúde, retomar e investir na escola pública, a habitação. Essas são as prioridades que temos apontado e é importante que entre as eleições toda a gente saiba exatamente quais são os compromissos que é possível fazer. E Pedro Nuno Santos deve neste momento explicar qual é que será a sua relação de forças se por exemplo a direita se for formar maioria, se ganhar as eleições, mas não conseguir a maioria no Parlamento. O Pedro Nuno Santos deve desde já explicar como é que fará, tendo em conta aquilo que aconteceu em 2015? Eu acho que nós devemos pensar neste cenário eleitoral menos como um jogo político e mais como compromissos que cada partido tem de fazer. Não vai haver uma maioria absoluta. Não vai haver. E nós queremos e acredito que não vai haver uma maioria direita. O que quer dizer que à esquerda é preciso entendimentos. E o que nós estamos a dizer e o que tenho dito desde o início é que todos os partidos têm que ser claros sobre esses entendimentos. Que compromissos querem fazer, que áreas, porque os eleitores... Mas uma clarificação que até agora não foi feita por parte do líder do Partido Socialista? Não, mas terá de ser feita porque não vai haver maioria absoluta. Antes da campanha, ainda na campanha ou isso pode ser definido até depois? Eu acho que é para isso que servem as campanhas, para esclarecer os eleitores. Não peço ninguém para ir às urnas sem saber quais são os principais compromissos, os principais áreas de prioridade. O PS não se pode candidatar acusando o PS de ter um acordo escondido com o Chega e depois não dizer aos eleitores o que vai fazer no dia a seguir às eleições. Eu repito, não vai haver maioria absoluta. O que quer dizer que o Bloco é determinante. o Bloco e outros partidos, certamente. E por isso a responsabilidade dos partidos é de serem claros com os eleitores e dizerem ao que vem e que compromissos querem fazer. Mas tem um outro argumento que eu acho que é importante, não é só de transparência. É só compromissos claros, prioridades, só dizendo ao país como é que se resolve a questão dos hospitais, dos professores, dos salários, como é que se resolve a crise da habitação e se basta o preço das casas, é que nós mobilizamos voto. É que nós temos um projeto de esperança que leva as pessoas a saírem de casa no domingo e a irem votar. Mas Pedro Lula dos Santos, por exemplo, já prometeu a valorização dos médicos, já prometeu a recuperação do tempo integral de serviço dos professores. Isso ainda não basta para o Bloco? Eu, na verdade, o que vi o líder do Partido Socialista dizer até agora, e tenho dito, é que na saúde é tudo para continuar como está. Defendeu a reforma da maioria absoluta na saúde e nós sabemos no que deu. A reforma da maioria absoluta é urgência fechadas à vez e as pessoas chegarem ao hospital e terem a porta fechada, com os médicos, os enfermeiros e profissionais a saírem do SNS. Da mesma forma, temos visto compromissos muito pouco claros com os professores e não é só a recuperação e o reposicionamento dos professores nas suas carreiras. Neste momento, tal como na saúde, como na justiça, é preciso salvar a escola pública. E isso quer dizer combater a precariedade, integrar os professores contratados, dar-lhes formação. Não, é preciso fazer muito para resgatar o país do estado em que a maioria absoluta deixou os principais serviços públicos, mas também os salários e a habitação. Não vai forçar nenhum entendimento com Pedro Nuno Santos. Aquele desafio, por exemplo, que Catarina Martins fez a Antónia Costa em 2015. Mariana Mortágua vai fazer algo do género. Se aceitar isto, podemos começar o nosso diálogo. Se não aceitar, ficamos por aqui. Não vai haver maioria absoluta. Não vai existir neste país uma maioria absoluta. O que quer dizer que a hipótese de uma governação estável e que responde às pessoas a partir do dia deste fevereiro é feita sobre entendimentos. E isso toda a gente sabe. É claro, quando partimos para estas eleições, que é isso que vai acontecer. E se toda a gente sabe que é isso que vai acontecer, os partidos de setembro, têm uma responsabilidade. É antes do dia 10, dizer aos eleitores o que é que querem fazer. E o que é que querem fazer é que compromissos há para as carreiras dos profissionais de saúde e para recuperar o SNS, para que toda a gente tenha médico de família. E que compromissos é que há para baixar o preço das casas. Porque tudo o que vimos, da maioria absoluta ao longo dos últimos anos, é mais caos na saúde e preços das casas a subir. Em relação à saúde, por exemplo, o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, essa figura para o Bloco de Esquerda é dispensável? O diretor executivo, sem nenhuma consideração pela pessoa de Fernando Araújo e pelo técnico que é, por quem aliás tenho respeito. Mas a questão aqui é que, na verdade, o Ministério da Saúde descentralizou, fez um outsourcing das suas responsabilidades, passando por uma outra entidade as suas responsabilidades. Acontece que nenhum CEO da Saúde, nem nenhum CFO, por melhor que seja, vai resolver um problema estrutural. Os profissionais estão a sair porque não têm carreiras nem perspetiva de vida, porque trabalham horas extra sem fim. Então, e a resposta é exatamente qual? A resposta é dar recursos, é manter os profissionais, é dar as perspetivas de carreira. Mas para isso, basta o ministro. Ou uma ministra. Precisamente o que eu disse. É a Mariana Mortágua que está connosco aqui nesta manhã e pode ver tudo no YouTube da Renascença. Vamos falar sobre... Obrigada por este apontamento. ...imigração, migrantes. O presidente da nova Agência de Integração de Migrantes e Asilo, a AIMA, dizia esta semana, ontem, em entrevista à Renascença e ao público, que a agência pode fazer pouco pelos migrantes que dormem no chão do aeroporto de Lisboa, à espera de resposta do governo português. Góis Pinheiro cometeu aqui um deslize ou isto é tudo normal? Não é nada normal. Portugal tem uma história manchada. Houve um homem que morreu às mãos do CEF e de quem em Portugal deve acolher os imigrantes e, enfim, tratar do seu processo administrativamente e legalmente. Houve um homem que morreu às mãos de forças de segurança que deviam respeitar direitos humanos. E, entretanto, o CEF foi extinto. E, portanto, eu acho que Portugal devia ter mais atenção ao respeito pelos direitos humanos em todas as áreas. E isso quer dizer que qualquer pessoa que nos procura deve ser tratada com respeito, com dignidade, porque é assim que nós queremos ser tratados onde quer que vamos. E Portugal é um país de gente que emigrou, que continua a emigrar. Há um milhão e meio de pessoas que saíram de Portugal nas últimas duas décadas. Góis Pinheiro devia retratar-se em relação a esta declaração que faz sobre os migrantes que chegam. A melhor forma de se retratar é não pôr pessoas a dormir no chão de um aeroporto durante cinco dias sem condições. E, portanto, acho que isto não se discuta em direitos humanos. Não se discuta em direitos humanos. Estamos a falar de condições mínimas de dignidade que oferecemos a um outro ser humano, equivalente a nós, igual a nós. E, portanto, se queremos que os portugueses sejam bem tratados, bem acolhidos quando emigram, que consigamos dar a quem nos procura, seja qual for depois o destino que está... Melhores instalações no aeroporto, por exemplo. Condições dignas. Nós não estamos a falar de um hotel cinco estrelas. Estamos a falar de respeito pela dignidade humana e por direitos humanos. E como é que se resolve a integração de imigrantes, sabendo que há 350 mil processos de regularização pendentes e que o portal para o reagrupamento familiar só esta semana é que foi aberto? Há um enorme problema burocrático que depois... Bem, vamos começar do início. Neste momento, os imigrantes são uma condição essencial para pagar as pensões de quem hoje está reformado. É o seu contributo que permite que Portugal continue a pagar as pensões de quem hoje está reformado. Neste momento, os imigrantes são 90% do trabalho assalariado na agricultura. Sem eles, era impossível ter estas agriculturas intensivas em muitos locais do país, são temporárias, com poucas condições, com baixos salários. São os imigrantes que asseguram o trabalho na hotelaria, no turismo, nas plataformas, as entregas. Mas daí para a integração dessas pessoas todas? É precisamente isso que eu queria dizer. Os imigrantes vêm porque há trabalho, trabalho mal pago, sem condições e sem condições de habitação. E depois ficam reféns de uma rede burocrática que os deixa à mercê de outro tipo de redes. Redes de tráfico, redes que supostamente facilitam a parte burocrática e que fazem isso mesmo. Separam-nos da sociedade, dificultam a sua integração. Para integrar imigrantes é preciso ter agências públicas fortes, capazes de o fazer, de ultrapassar as redes de tráfico, que muitas vezes são dos mesmos países de origem dos imigrantes. E instinto o CEF, isso ficou algo impedido ou limitado de fazer? O problema não é a extinção do CEF. É lógico que Portugal tem que ter uma rede administrativa de acolhimento de imigrantes porque é uma questão legal e administrativa, não é uma questão policial. Não são criminosos. Estão à procura de uma vida melhor. Como os portugueses também procuraram e continuam a procurar. E não podem ser tratados como criminosos. Só que depois, quando não há uma resposta de serviços públicos, o que acontece é que os imigrantes ficam dependentes de intermediários que vão tratar do número fiscal, que vão tratar do número da segurança social, pagam milhares de euros para aqui chegar, mais milhares de euros para tratar da segurança social, porque não há uma porta de entrada que consiga regularizar e tratar destas situações de imigrantes. É, antes de mais, um programa administrativo e não é só isso. Há uma incapacidade de agarrar estes intermediários, estas empresas que abrem e fecham para explorar imigrantes e de responsabilizar depois toda a cadeia. Porque quando alguém contrata imigrantes para trabalhar numa exploração intensiva ou no turismo, ou seja, onde for, e paga salário abaixo do salário mínimo, sabe que esses imigrantes não podem estar a receber um salário legal. E, portanto, tem que haver uma responsabilização também de quem ganha, porque há muita gente a ganhar à conta destes salários miseráveis que fazem depois com que os imigrantes durmam na rua, nas bagageiras dos carros e muitas vezes sem quaisquer tipo de condições. E a política de portas abertas e sem cotas é possível até quando? Eu até agora acho que Portugal precisa desta imigração e o facto de não ter conseguido acolher e dar condições de acolhimento aos imigrantes não pode ser uma desculpa para uma política de portas fechadas. Não pode ser uma desculpa. Está a ser, eu sei, porque está a haver um abuso do argumento, o argumento está a ser usado de forma fácil por quem não quer atacar a especulação imobiliária e diz que agora o problema da habitação são os imigrantes. Não é! Não é! Porque se o problema da habitação fossem os imigrantes, eles não estavam dormindo na rua e em quartos com 15 ou 20 pessoas. O problema da habitação é a especulação imobiliária. E fala dos imigrantes quem está caladinho sobre a especulação imobiliária, sobre os vistos gold, sobre os residentes não habituais, sobre o turismo desenfriado, sobre os nômadas digitais. E, portanto, os imigrantes agora servem para tudo e mais um par de botas como justificação. E, entretanto, vamos esquecendo todos os bons valores de que falamos à boca cheia, sobre direitos humanos, sobre dignidade humana, sobre o país de imigração que somos. No outro dia havia dados, somos 600 mil em França. Uma boa parte da população do Luxemburgo é portuguesa. E portugueses que imigraram para viverem contentores e para trabalhar na construção civil, em condições humanas, se calhar muito parecidas àquelas que os imigrantes hoje têm em Portugal. Nós não temos o dever de acolher imigrantes com as mesmas condições que gostaríamos de ter sido acolhidos noutros países. Isto é uma questão de direitos humanos. É uma questão de direitos humanos. E não é outra. Está marcada para breve, creio que no início de fevereiro, uma manifestação convocada pela dita extrema-direita contra a islamização. Ali para a Amazônia, o Martim Muniz, onde há várias pessoas do Hindostal, cidadãos de vários países do Hindostal. Como é que o Ministério da Administração Interna, a Câmara de Lisboa, deviam fazer exatamente o quê em relação a esta manifestação que está marcada nas redes sociais? Há uma manifestação que diz que vai com tochas ameaçar imigrantes numa zona em que vivem imigrantes. Isto a mim parece-me crime. Parece-me ameaçar pessoas. E portanto, a única conclusão que posso tirar é que estes grupos de extrema-direita violentos, que acham que podem ir para as redes sociais ameaçar e que podem convocar manifestações Mas a verdade é que... Manifestações para sítios... Não, mas a vez eu vou responder. Certo. Podem convocar manifestações para sítios onde vão ameaçar pessoas, são uma ameaça muito maior, muito maior à segurança do que os imigrantes que querem viver em Portugal e que aqui procuram uma vida melhor com as suas famílias. E a partir do momento em que o que está em causa é um incitamento à violência e uma ameaça a pessoas, pessoas humanas, como se costuma dizer, acho que a única coisa a fazer é não permitir essa ameaça. Não pode haver um grupo de extrema-direita violento com ameaça dos imigrantes a entrar porque o Ministro da Administração Interna tem dito que tem que ser a Câmara de Lisboa a permitir ou não esta manifestação. O Ministro da Administração Interna e a Câmara de Lisboa terão de se entender em vez de passar responsabilidades. Ambos têm um papel, que é cumprir a Constituição Portuguesa. E o que a Constituição Portuguesa diz é que o incitamento à violência é crime e não pode ser permitido. Tenho uma última questão e penso que seja algo rápido. Bom, eu acho que tem sido bastante, até estou aqui um bocadinho. Certo, sim. O programa eleitoral do Bloco de Esquerda salienta que esta legislatura terminou sem que o governo de António Costa tenha regulamentado a lei de despenalização da eutanásia. E também é dito que a lei está refém de cálculos políticos. O novo Partido Socialista devia clarificar a urgência ou não que tem sobre esta matéria na campanha. Há um consenso nacional relativamente à... Enfim, um consenso não, mas há uma larga maioria relativamente à lei da eutanásia. É um compromisso que já foi assumido pelo Partido Socialista. O que não se compreende é que não leva esse compromisso até ao fim, regulamentando essa lei pela qual muita gente, muita gente lutou ao longo dos últimos anos. Uma maioria de direita deitaria por terra esta lei? A maioria de direita deitaria por terra não é só esta lei. Teria por terra muitos direitos e conquistas que tornaram Portugal um país avançado e moderno em direitos sociais. Marina Martaga agora fica entregue às três da manhã. E aí E aí